Agora, dando sequência à nossa palestra, vamos ter a palestra da Maria Lúcia Fatorelli. O tema é a CPI do PBH dos Ativos SA, o esquema fraudulento da securitização de créditos públicos do município de Belo Horizonte. Maria Lúcia Fatorelli é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida desde 2000, e membro titular da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Graduada em Ciências Contábeis e Administração, Especialização em Administração Tributária, Auditora Fiscal Aposentada do Ministério da Fazenda. Atuou como membro da Comissão da Auditoria da Dívida do Equador e da Grécia, assessorou a CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados do Brasil entre 2009 e 2010, e a CPI do PBH Ativos SA, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 2017. Foi membro temporário do Expert Group da UNCTAD da ONU, do Shellas em 2009, e New York em 2011. Vários livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Bom, então eu vou falar, começa aí a contar, Ricardo, senão não vou conseguir. A CPI da PBH Ativos e esse esquema fraudulento da securitização, que já foi exposto hoje pela manhã em relação aos estados, uma palestra brilhante feita pelo doutor Cristiano Gerardelo. Bom, em primeiro lugar, o doutor Cristiano já explicou de manhã, eu vou explicar de uma forma mais popular ainda, vou tentar. Essa daí é uma foto que vocês estão vendo na tela, da página da própria PBH Ativos SA. O que está lá, em termos de explicação do que é securitização? Eu até grifei aí em vermelho, eu espero que esteja dando para vocês lerem, porque deu um probleminha aqui na hora que eu abri o PDF. O que está dito lá? É a captação de recursos utilizados pela administração pública como alternativa à linha de créditos normalmente disponibilizados. Ora, o que é uma captação de recursos, pessoal? É um empréstimo. E nesse caso, eu resumo a questão da securitização a um tipo de empréstimo consignado. Todos que já pegaram empréstimo consignado sabem o que é isso. É o tipo de empréstimo preferido dos bancos. Por quê? O banco não vai nem esperar que aquele devedor que pegou aquele empréstimo pague. O próprio banco já deduz da sua renda o valor da prestação daquele empréstimo. O dinheiro nem chega no bolso daquele que pegou aquele empréstimo, daquele devedor. No caso da securitização, é isso. Nós temos artigo e folheto na página da Auditoria Cidadã, depois vocês podem acessar nessa apresentação, os links. O que seria uma operação de crédito aí no setor privado, onde ela acontece com frequência? É uma operação financeira que converte ativos. Esses ativos podem ser créditos a receber, podem ser contratos de empréstimos. Então, essa operação converte esse volume de ativos em novos títulos, novos títulos negociáveis no mercado. Eles são chamados de security, por isso que chama securitização, que é uma palavra que faz um abrasileiramento aí da palavra security, ou, mais popularmente conhecido como derivativos. Então, essa operação pega lá um volume de ativos, transforma em novos títulos, e esses novos títulos são vendidos para investidores. E os investidores passarão a ser os beneficiários dos fluxos gerados por aqueles ativos convertidos. E na securitização legítima, quem compra esses derivativos, quem compra esses novos títulos, assume todos os riscos da operação. Aquela operação chamada de subprime, o Cristiano deu esse exemplo de manhã também, que provocou a crise lá nos Estados Unidos a partir de 2007, foi um tipo de securitização. Os bancos tinham lá aqueles empréstimos, eles emitiram derivativos, venderam, depois eles passaram a vender os derivativos dos derivativos, e veio a crise. Esse tipo de operação é uma verdadeira pirâmide. E no caso da PBH Ativos, mais grave ainda, porque os riscos da operação não foram transferidos para quem comprou os papéis, os riscos ficaram com o município. O que aconteceu da PBH Ativos SA? Aconteceu, na realidade, uma operação de crédito disfarçada. Os ativos correspondiam aos créditos tributários que o município de Belo Horizonte tinha a receber de contribuintes. Os títulos a serem vendidos aos investidores eram as debêntures sênior. O que é debênture sênior? Debênture que tem garantia real, garantia concreta, que foram emitidas pela PBH Ativos SA. O município continuou com o ônus de cobrar os seus créditos tributários, correndo todos os riscos de receber ou não dos contribuintes. Quem comprou lá as debêntures sênior não assumiu risco algum. E o que aconteceu em Belo Horizonte? 100% das debêntures sênior, dos papéis emitidos pela PBH Ativos SA, foram vendidos para o Banco BTG Pactual. Foram vendidos por 230 milhões de reais. A própria PBH Ativos SA ficou com 30 para cobrir as suas despesas, para remunerar seus diretores, etc. E 200 milhões dessa venda foram entregues ao município de Belo Horizonte. O que são esses 200 milhões que chegaram ao município? Operação de crédito na veia. Para pagar esse empréstimo de 200 milhões, o município de Belo Horizonte cedeu, entregou o fluxo da sua arrecadação tributária, quer dizer, o dinheiro que caiu no banco lá, que o contribuinte pagou, no valor de 880 milhões. 880,32 milhões, para ser mais exato, acrescido da variação do IPCA. Eu pergunto a vocês que estão nos ouvindo, quem de vocês aceitaria receber 200 de empréstimo e se comprometer a pagar 880,32 mais correção monetária? Quem concordaria com isso? Ninguém concordaria com isso. E isso aí só foi descoberto porque aconteceu uma CPI. Quanto que o município perdeu? No período analisado pela CPI, 531 milhões de tributos foram arrecadados. 531 milhões de reais foram arrecadados pelo município de Belo Horizonte no período analisado, de abril de 2014 a junho de 2017. Esse dinheiro, o contribuinte foi lá e pagou. Mas o dinheiro não foi direto para o caixa do município. O dinheiro caiu num conjunto de contas vinculadas e desse valor aí, pago pelos contribuintes, quase 10 foi para a PBH Ativos, fora aqueles 30 que a PBH Ativos recebeu quando vendeu as debêntures, esse aí, lá, aqueles 30, foi quando vendeu as debêntures por 230. Agora eu estou falando de outra coisa, falando do dinheiro pago pelos contribuintes. Outro fluxo, fluxo de crédito tributário arrecadado. De 531 milhões arrecadados, quase 10 ficou lá com a PBH Ativos para as suas despesas, 260 milhões foi transferido para o BTG Pactual em pagamento daquela dívida ilegal e 262 só que chegaram aos cofres do município. Olha o prejuízo, gente. Mais da metade dos 531 o município perdeu nessa história. E mais, em pouco tempo, olha que cálculo aí, o Luiz Fernando mostrou lá no município de Cascavel que em pouco tempo aquele empréstimo do BID já tinha sangrado. Quase, fazendo o cálculo aqui, de 20 um empréstimo de 60, um terço praticamente, não é? Em pouco tempo, em 5 anos ele mostrou lá. Aqui, no caso da PBH Ativos, em apenas 3 anos e 3 meses, o município já tinha pago tudo, Luiz Fernando. O município recebeu 200, em 3 anos e 3 meses, já tinha pago 260. Fora todo o custo da operação. Como é que esse esquema surgiu? Surgiu através de consultorias privadas, com expertise do FMI. Essa aba consultoria aí dava cursos. Olha lá, consultoria sobre estruturação de debêntures nos estados e municípios. Vendiam cursos caríssimos. Quem era o consultor? Edson Ronaldo Nascimento. Quem era essa pessoa? Ele foi presidente da PBH Ativos SA. Então, a mesma pessoa vendia curso, tinha uma consultoria, foi presidente da PBH Ativos SA, ele foi superintendente da Fazenda em Goiás, foi secretário da Fazenda em Tocantins, consultor assistente do FMI, chegou a ser secretário de Planejamento no DF e ocupava cargo no Tesouro Nacional. Alguém tem alguma dúvida sobre o conflito de interesse gravíssimo nessa história? E como é que foi estruturada a operação? Através de um edital de pregão presencial, a empresa PBH Ativos SA anunciou que queria contratar prestador de serviço para estruturar essa operação. de novo, o Banco BTG Pactual foi o único a apresentar proposta. E aí, a gente tem que fazer um questionamento quanto à modalidade usada de pregão presencial, que é uma modalidade que não poderia ser usada no caso. Essa modalidade é restrita à compra de bens e serviços comuns e usuais no mercado. E aí, nós estamos falando de uma operação de estruturação, emissão e distribuição de valores, de debêntures, lastreadas em direitos creditórios? Isso é operação usual? A resposta está aqui no ofício da própria Prefeitura de Belo Horizonte. Olha o que está dito aí. Por se tratar de operação envolvendo montagem, isso está escrito no ofício, gente, montagem de engenharia financeira bastante complexa e dada a sua natureza peculiar? Então, nós não estamos diante de uma operação usual. O Banco BTG foi o único a apresentar proposta, porque, apesar do pregão ter chamado o interesse de várias instituições financeiras, nenhuma quis apresentar, inclusive várias apresentaram, questionamento quanto ao cumprimento da lei de concorrências, a 8666, lei de licitações. O Banco BTG foi o único a apresentar proposta nesse pregão para prestar o serviço e estruturar toda a operação. Estruturar a operação, gente, é fazer todos os contratos, são dezenas de contratos. Fazer a emissão das debêntures, toda a distribuição. Então, o Banco BTG ganhou a concorrência, não, o leilão presencial para fazer esse serviço. Na hora que a operação foi estruturada e foram emitidas as debêntures no valor de 230 milhões de reais, oferecendo pagar um rendimento de IPCA, quer dizer, atualização monetária garantida, mais 11%, esse rendimento, gente, na época o IPCA estava alto, estava 11 também, dava um rendimento de quase 23% ao ano. Quando as debêntures foram oferecidas com esse rendimento estratosférico, o Banco BTG Pactual foi o único comprador, ele comprou 100% das debêntures. Então, olha bem, olha quanta irregularidade. A propaganda para esse esquema era uma propaganda enganosa, ele era noticiado como uma solução para arrecadar aqueles créditos que os municípios não conseguiam resgatar de dívida ativa. Mentira! Na realidade, é um esquema de geração de dívida nova que é paga mediante o desvio da arrecadação de forma privilegiada, como se fosse um empréstimo consignado com o comprometimento de todas as gerações atuais e futuras. Então, nós estamos diante de uma operação extremamente nociva de um esquema de transferência de propriedade do fluxo de arrecadação de créditos, créditos líquidos e certos, com compromisso de garantia, compromisso de indenização por parte do município, ou seja, esses créditos cedidos pelo município de Belo Horizonte, se algum contribuinte não pagasse, o município teria que fazer uma recomposição. Então, a garantia era total. Ainda tinha que indenizar. Como é que indenizava? Na hora de distribuir o recurso, o que ia para o município, o que iria para o BTG, o município tinha que abrir mão da sua receita e indenizar o BTG do que ele deveria receber de qualquer forma. Então, a garantia era total. Para ilustrar o que eu falei aqui sobre a operação de crédito ilegal e o desvio de recursos, nós preparamos esse diagrama que mostra de uma forma bem fácil. Vocês vão entender. Os contribuintes pagam seus tributos na rede bancária. Esses tributos, em vez de cair diretamente na conta do município, eles caem no ralo da conta vinculada a esse esquema. E dessa conta vinculada, antes do dinheiro chegar no cofre do município de Belo Horizonte, ele vazava para o BTG Pactual, que no caso que a gente está falando aqui é o investidor privilegiado. Essa operação, então, é uma geração ilegal de dívida. Parte do valor oferido com a venda das debêntures, sênior, foi repassado ao município de Belo Horizonte, configurando aí a operação de crédito disfarçada, que apenas usou a PBH Ativos SA como fachada. E essa dívida ilegal é paga por fora, com esse desvio que eu acabei de mostrar no diagrama. O dinheiro nem chega aos cofres do município e o município ainda se compromete com garantias exorbitantes, indenizações e assume todos os custos da operação. Esse outro diagrama mostra a contratação disfarçada, a operação começa aí no meio com a criação da empresa estatal, no caso a PBH Ativos, ela emite as debêntures sênior, o investidor privilegiado compra, uma parte do dinheiro ficou com a PBH Ativos SA, no exemplo concreto aqui, 30 milhões e 200 milhões só foram repassados para o ente federado, caracterizando a operação de crédito indiscutível. Essa operação de crédito é paga ao investidor privilegiado por fora dos controles orçamentários. Quando o dinheiro é desviado aqui, nesse outro diagrama, esse dinheiro que é desviado para o investidor privilegiado, ainda durante o seu percurso pela rede bancária, esse recurso sequer é contabilizado no orçamento do ente federado. Estamos aí diante de uma mega pedalada, diante de uma contabilidade criativa, esse vazamento aí acontece durante o percurso pela rede bancária. Quando acabou a CPI da PBH Ativos SA, nós levamos o nosso relatório que foi incorporado ao voto do presidente da CPI, nós levamos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais determinou a interrupção dos pagamentos das debêntures. Olha só, a irregularidade foi tão grande que o Tribunal de Contas suspendeu. Nós temos também a manifestação de vários órgãos de controle contra esse esquema. Trata-se, olha essa manifestação aí do Ministério Público de Contas Federal, trata-se de desenho que apresenta em sua essência estrutura adotada por entes que optaram por criar empresa pública emissora de debêntures lastreadas em crédito tributário, numa nítida e clara ao ver do Ministério Público de Contas operação de crédito. Arrumaram um subterfúgio ilegal para antecipar receita e burlar a lei de responsabilidade fiscal. Esse mecanismo compromete gerações futuras. Vários outros órgãos de controle estaduais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Goiás e outros se manifestaram contra esse esquema. No nosso relatório está lá as operações de debêntures significa operação de crédito disfarçada que é paga por fora dos controles orçamentários durante o percurso do dinheiro pela rede bancária mediante a transferência de propriedade através de alienação fiduciária do fluxo de arrecadação. O prejuízo para o município de Belo Horizonte em pouco tempo foi de 70 milhões de reais porque o município recebeu só 200 milhões de empréstimo no período analisado ele já tinha pago 270 para o BTG fora todos os custos da operação. Nessa tabela que não vai dar para eu ler os números por causa do tempo tem todos os dados vai ficar disponível para vocês depois. Vou falar rapidamente aqui as irregularidades. Primeiro a criação da empresa estatal para emitir debêntures para este tipo de operação não atende as condições do artigo 173 da Constituição que diz que para criar empresa estatal tem que atender interesse público. qual o interesse público nesse esquema? Não existe. Houve desrespeito à lei de licitações como eu falei porque foi feito pregão presencial que não se aplica. Houve desvio e sequestro de arrecadação tributária de forma escusa durante o percurso do dinheiro pela rede bancária. Dinheiro que nem faz parte do orçamento público burlando toda a legislação de finanças houve burla à lei 6385 de 76 a resolução de conselho monetário nacional 2931 houve a emissão de pareceres pela procuradoria geral do município por advogada contratada não concursada e logo em seguida inclusive teve um período concomitante essa pessoa que fez os pareceres era ao mesmo tempo contratada pela procuradoria geral do município de Belo Horizonte e responsável pelo departamento jurídico da PBH Ativos SA legislando em duas pontas houve o comprometimento do município com garantia de 880 milhões de reais mais atualização monetária e mais essa garantia foi mediante a entrega do fluxo de arrecadação e para entregar esse fluxo de arrecadação o município renunciou ao direito de controlar essa parte de sua arrecadação perdendo controle sobre essa parte da arrecadação uma questão completamente inconstitucional a auditoria cidadã tem lutado contra esse esquema enviou um pedido de esclarecimento formal à AGU Advocacia Geral da União que chegou a se expressar em parecer o entendimento de que não haveria garantia estatal nessa operação eu pergunto a vocês existe garantia mais robusta do que a entrega do fluxo de arrecadação como acontece num empréstimo consignado essa garantia é completa indiscutível aqui na minha apresentação tem ainda a relação das ilegalidades que eu citei da lei 6385 de resolução da CVM que fere lei fere resolução do Conselho Monetário Nacional burlas a Constituição no artigo 164 no artigo 167 no artigo 173 burla toda a legislação de finanças do país tanto a lei 4.320 de 64 como o Código Tributário Nacional como a lei de responsabilidade fiscal essa a maior ilegalidade aqui é essa emissão de debênture que é um derivativo financeiro com garantia pública é colocar o Estado o ente federado para praticar pirâmide financeira disfarçado de operação de crédito que é uma antecipação de receita extremamente onerosa ilegal comprometendo as gerações atuais e futuras tudo financiado com pagamento por fora do orçamento utilizando essas contas vinculadas criadas na rede bancária olha que grave olha o poder do mercado financeiro quando foi aprovada a emenda 95 aquela PEC do teto de gastos colocaram lá no parágrafo sexto uma exclusão para o teto de gastos dinheiro para aumentar capital dessas empresas uma alteração constitucional para favorecer o esquema da securitização de crédito que está operando na PBH Ativos SA na CPSEC em São Paulo na MGI em Minas Gerais e outras esse esquema que nós chamamos de consignado turbinado de recursos públicos traz uma lesão financeira e patrimonial brutal ao Estado trata-se de operação de crédito não autorizada de um sequestro de receitas que sequer alcançarão os cofres públicos com obrigação de indenização e garantias exorbitantes e custos elevadíssimos a dívida gerada por esse esquema ainda por cima não é registrada como dívida tem aí ainda por cima uma contabilidade criativa uma pedalada na página da Auditoria Cidadã tem vários colhetos e eu fico por aqui